Música Terça-feira 11 de junho de 2019 A polícia federal prendeu 16 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que contrabandeava cigarros A investigação aponta que a organização criminosa sonegou 600 milhões de reais em impostos E conseguiu contrabandear 1 bilhão de cigarros A ação ocorreu no Paraná e em Mato Grosso do Sul A justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de imóveis e a apreensão de veículos dos investigados O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que a estatal pouco pode fazer para melhorar a situação dos caminhoneiros Numa audiência na Câmara dos Deputados, Castelo Branco disse que a empresa atuou para reduzir críticas do setor Que destacou o fim dos reajustes diários e o lançamento do cartão caminhoneiro Ele afirmou que no Brasil há mais oferta do que demanda Chile e Suécia estreiam neste momento na Copa do Mundo Feminina, disputada na França A partida está empatada sem gols Pelo mesmo grupo, os Estados Unidos enfrentam a Tailândia a partir das 4 horas da tarde Mais cedo, a Holanda venceu a Nova Zelândia por 1 a 0 O estado de Vermont, nos Estados Unidos, sancionou uma lei que garante o direito ao aborto Entrou em vigor hoje O procedimento é garantido desde 1973 por decisão da Suprema Corte Americana Mesmo assim, oito estados americanos aprovavam, aprovavam nos últimos meses, leis que proíbem ou restringem o aborto A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,23% com 98.651 pontos O dólar comercial está em baixa de 0,82% Cotado a R$ 3,852, o euro vale R$ 4,364, queda de 0,75% No horário de Brasília, R$ 2,33 Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora Decocio